E o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro negou o registro de candidatura do deputado federal Daniel Silveira, postulante a uma cadeira no Senado, por seis votos a um. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal a oito anos e nove meses de prisão, além da perda de direitos políticos por supostos atos antidemocráticos, Silveira recebeu a graça presidencial, mas para o TRE Fluminense isso não o torna elegível. O desembargador Tiago Santos Silva, o único a abrir discordância, disse que pela interpretação literal da lei, até os direitos políticos do deputado seriam restaurados pela graça presidencial, pois se a perda da liberdade, pena maior recebida por ele, foi perdoada, todas as demais também deveriam cair. Ainda cabe recurso à decisão do Tribunal Regional no Tribunal Superior Eleitoral. Você, Fiusa, dois minutos. É, a lei virou isso aí, né? A lei virou assim uma espécie de um sarau, né? Se reúne lá, o que você acha disso aí? O que isso aqui quer dizer? Não, eu acho que não quer dizer muito bem isso não. Ah, foi perdoado, mas, pô, aquele cara bolsonarista foi perdoado? Coisa estranha. É, eu acho que nesse caso não é não. E aí eles veem o exemplo, né, vindo da Suprema Corte, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, que toma suas decisões à revelia do Ministério Público, por exemplo, como já foi assinalado pela Vice-Procuradoria Geral, e isso realmente é uma inspiração, né, pra todos esses que querem transformar a legislação em uma espécie de um sarau, né? Agora, evidentemente que esse estado de coisa, o TRE do Rio de Janeiro, né, nós vimos o desembargador Elton Leme dizer, ameaçando o eleitor, eu vou prender, vou mandar prender em flagrante quem tumultuar. Isso é conversa de ditadura. Isso é papo de ditadura. Aí a gente chega a esta situação dos snipers. Os snipers são normais, é normal o sniper, né? Todo 7 de setembro, qual é a primeira coisa que você ouve falar? Chegaram os snipers. É uma tradição cívica brasileira, os snipers, em cima dos prédios. Não é isso que a gente sempre vê acontecer no Brasil? Então é isso, os snipers são parte da tradição cívica brasileira. Eles estão sempre lá. Eles não têm nada a ver com essa conversa fiada que nós estamos vendo ser construída por essa imprensa que realmente dá pena, né, dá pena. Que vem, eu lembro de uma manchete da Veja, uma coisinha arranjada, horrível, que é assim, população se prepara para reagir contra os atos antidemocráticos 7 de setembro ou algo assim. Uma porcaria desse tipo aí. É claro, estão construindo esta ideia de que esse monte de gente não presta, né, de que essas mães com bebê no colo, esses senhores idosos, são todos milicianos, e os snipers estão lá para garantir os anjinhos do Supremo Tribunal Federal. Então é claro que eles acham que o povo é trouxa, eles acham que os observadores são trouxas, que todo mundo vai falar assim, ah não, o sniper é uma coisa normal no 7 de setembro. Evidentemente é uma triste realidade de tentativa de intimidação de todas as formas, com diligências absurdas, com leis que atropelam direitos, com decisões que atropelam direitos, atropelam instituições, e parte dessa institucionalidade está fechando os olhos para isso. Vamos ver onde é que isso vai dar, porque de fato, como disse o Augusto, o poder emana do povo. E nunca, o povo nunca mostrou tanto quanto esse poder emana dele. Você, Zé, temos um minuto e meio. Pois é, o decreto do presidente Jair Bolsonaro para o deputado Daniel Silveira é muito claro, né, ele extingue a pena, né, e inclusive restabelece os direitos políticos. Este é o texto do decreto do presidente Jair Bolsonaro. Ele está em vigor. Só não estaria se houvesse qualquer tipo de ação do Supremo, o que é possível, para anular o decreto. E não houve nenhum decreto anulado, então ele está no gozo das suas funções políticas, e não pode ser preso porque exatamente está beneficiado pelo decreto. Então, isso fica muito claro. Quando o Roberto Jefferson teve a sua candidatura à presidência da República negada, eu disse aqui, sou o maior presságio para o deputado Daniel Silveira. E aconteceu, quer dizer, a Justiça Eleitoral decidiu que ele não será candidato a nada, nem ao Senado, nem a deputado, nem a nada. Quer dizer, que tipo de justiça que pode fazer esta intervenção pessoal em um político, né, em um deputado federal? Ele é deputado federal. O Sr. Schelp, um minuto e meio. Pois é, né, de fato, quando se tomou, quando o TRE do Rio de Janeiro tomou a decisão em relação ao Roberto Jefferson, né, que havia sido condenado no âmbito dos escândalos do Mensalão e depois recebeu o indulto, já ficou claro que o destino do Daniel Silveira seria o mesmo, né. E eu achei muito interessante, de fato, o argumento do voto vencido, do desembargador, que disse com uma clareza, né, que o Anthony Scalia, lá nos Estados Unidos, né, da Suprema Corte Americana, falecido, também tinha, né, nas argumentações dele, nas análises que ele fazia, ele disse o seguinte, abre aspas, se eu perdoo a pena maior, automaticamente estou perdoando as penas menores. É uma justificativa muito clara, achei muito boa, difícil argumentar contra. Agora, o que a gente viu nesse episódio foi o seguinte, o STF, de fato, foi provocado em uma ação para decidir sobre a questão das penas acessórias após o indulto, após a graça presidencial para o Daniel Silveira. E o STF decidiu não fazê-lo, decidiu adiar essa decisão em relação a isso e deixar para a Justiça Eleitoral decidir, o que é lamentável, porque a Suprema Corte é que deveria decidir algo de tão grande importância, né, já que é um questionamento, é um esvaziamento do indulto presidencial. No fim das contas, agora a Daniel Silveira pode até recorrer a essa decisão, mas vai ser decidido no TSE e eu suspeito que o entendimento não vai ser diferente desse que foi tomado agora. Um minuto e meio, Ana. Pois é, aí vai para o TSE e nós temos hoje, né, atualmente, o ministro Alexandre de Moraes presidindo o TSE. E o que o ministro Alexandre de Moraes vai fazer em relação ao Alexandre de Moraes de 2018, que numa sessão do próprio STF, ele defendeu o indulto presidencial e tudo que esse indulto carrega. A própria vice-PGR e subprocuradora Lindora Araújo, em junho desse ano, ela pediu a extinção da punibilidade do caso aí do deputado Daniel Silveira em relação ao decreto da graça presidencial, alegando que dentro da lei ele não poderia ser objeto de discussão e ela pediu também a revogação das medidas restritivas na época, retroativas à própria publicação do perdão. Então, ou seja, nós vamos... O deputado Daniel Silveira vai recorrer ao TSE e nós teremos ali o Alexandre de Moraes de 2022 conversando com o Alexandre de Moraes de 2018. Vai ser, no mínimo, interessante.